Desafios de produção Os produtores enfrentaram desafios únicos ao criar um cenário que parecia a Casa Branca real, mas que também precisava ser prático para filmagens. O set foi projetado para capturar a aparência e a sensação do local, mas com a flexibilidade necessária para a produção de uma série de comédia. Representação cultural A série fez um esforço consciente, para representar uma diversidade de culturas e origens, refletindo a diversidade dos personagens e dos funcionários da Casa Branca. Essa inclusão foi uma maneira de refletir a realidade política e social dos Estados Unidos da América. Cenas de arquivo e referências Em alguns episódios, foram usadas cenas de arquivo ou referências a eventos políticos reais, para adicionar um toque de autenticidade e humor. Essas referências ajudavam a conectar a série com o mundo real de uma maneira divertida. Promoções e marketing Para promover a série, o Disney Channel lançou campanhas de marketing criativas que incluíam trailers, teasers e material promocional, que destacavam os aspectos únicos e cômicos da vida na Casa Branca. Crítica e reconhecimento Embora a série não tenha recebido muitos prêmios ou reconhecimento significativo, ela foi bem recebida por muitos críticos e fãs por seu humor inovador, e a abordagem divertida de um ambiente político icônico. Essas curiosidades, mostram como Corina Casa Branca, tentou criar uma experiência de entretenimento única ao misturar comédia com um cenário político, e ao explorar temas e situações de uma maneira envolvente e divertida. Você disse, continue claro, aqui estão mais algumas curiosidades sobre Corina Casa Branca. Envolvimento com a política jovem A série explorou temas políticos de forma que fosse acessível para um público jovem, incentivando discussões e interesse por política entre adolescentes. Episódios que lidavam com eleições fictícias ou debates, ajudaram a criar uma base de conhecimento político básico para os jovens espectadores. Episódios de crossover Embora não tenha ocorrido, um crossover direto com outras séries da Disney e Chanel, houve referências e menções a outros programas, que ajudaram a integrar Corina Casa Branca ao universo mais amplo da Disney. Exibição e popularidade internacional A série foi exibida em vários países e adaptada para diferentes mercados, o que ajudou a expandir seu alcance além dos Estados Unidos. Embora a popularidade variava, a série encontrou um público fiel em várias regiões. Dinâmica de personagens secundários A série desenvolveu bem os personagens secundários, como o chefe de gabinete, e os assessores, criando uma rede de interações, que adicionavam profundidade às histórias. Esses personagens frequentemente serviam como antagonistas ou alívios cômicos. Impacto na carreira dos produtores Os criadores e produtores da série usaram sua experiência com Corina Casa Branca para avançar em outros projetos de comédia e entretenimento, trazendo a mesma abordagem criativa e inovadora para novos trabalhos. Participações especiais de políticos Além de figuras políticas fictícias, a série teve participações especiais de políticos reais em pequenos papéis, ou em participação.